Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta celebração. Rezaremos esta Santa Missa em louvor a São Miguel Arcângel, São Bento, São Raimundo Nonato, em ação de graças pelos aniversariantes, Maria Raimunda da Silva e Silva, Dona Fifia, a mãe do Claudino Cursilista, Arthur Francisco Nascimento Vitório, Marcos Barroso Rezende e Ana Beatriz dos Santos. Rezemos pela saúde do senhor Paulino dos Santos e pelas almas de Neuza de Souza Ferreira, Ivonélia Rodrigues, Valdeci Nicodemos Epifânio, José Raimundo Epifânio, Albertina da Cruz Guimarães, Agostinho de Oliveira, Enéas das Graças Ferreira Guimarães, Valdir Antônio Ferreira, Gerson Valentim Ferreira, Jorge Mariano, Jonas Balbrino Ramalho, 22º domingo do tempo comum. Atraídos por Jesus, somos convidados por ele a assumir a missão a nós confiada e o que nos impede de segui-lo com fidelidade. Ele transforma o nosso pensar em agir e nos revela que ganhamos a vida quando a pôrmos a serviço do seu evangelho. Dirijamos a Deus nossa prece carinhosa por todos os catequistas neste dia a eles dedicado. Vamos iniciar a nossa celebração cantando. Alegre, vamos na casa do Pai, com alegria cantar seu louvor, com sua casa, com os felizes, participando da ceia do amor. Alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pelo amor. Alegre, vamos na casa do Pai, com alegria cantar seu louvor, com sua casa, com os felizes, participando da ceia do amor. Meus irmãos, minhas irmãs, sintonizados conosco, sejam todos bem-vindos a esta celebração. Além de todas as intenções de todos, são muito bem-vindos. Todos queremos bem a todos estes, cujas intenções foram anunciadas. Mas eu gostaria de destacar aqui duas intenções que já foram anunciadas. Como é a Maria Irmunda da Silva, que é amiga nossa de muitos anos, faz parte do grupo fundador do Coral São Quilésimo, desde a fundação. Depois fez o curso de regência, foi regente do Coral, até se casar, quando mudou para Poços de Caldas. E de lá mesmo, através, está sempre sintonizada conosco e acompanha a vida do Coral com muito carinho. E nós temos também, para Poços de Caldas, um carinho todo especial. Então, a ela, pelo meu aniversário dela de hoje, nossos parabéns, muito sinceros. Estamos unidos. Outro é o Agostinho Barroso. O de aniversário se realizou anteontem, dia de Santo Agostinho. Por isso que a gente chama Agostinho Barroso de Oliveira. Meu primo morou comigo desde menino, ele fazia o curso primário. Então, eu coloquei no seminário, eu fui para o seminário, senti o desejo de ser padre. Ficou seis anos no seminário, saiu, continuou os estudos aqui. E me ajudou muito aqui na paróquia. Esteve comigo cinco anos lá em Oliveira, me ajudando também no início do meu trabalho lá. É uma pessoa muito ligada a nós. É como se fosse um filho. Ela é primo, mas é como se fosse um filho ou irmão. Hoje, então, ele faria, começando de assar com o frente ontem, ele faria 75 anos. É a idade em que a pessoa se torna emérito. O bispo se torna emérito, padre também, aos 75 anos. Se ele vivesse mais um pouquinho disso, como ele devia completar a idade do emeritismo. Mas não precisou disso, hoje ele goza da plena alegria da presença de Deus na eternidade. Cumprimentamos a sua esposa, Márcia, as suas filhas. A primeira filha dele é a minha filhada. Então, vamos, feitas essas duas, salientando esses dois nomes, vamos dar início à celebração. Eu quero que sejam todos bem-vindos. Eu quero também agradecer à Rádio Webner São Pinto por essa cobertura que vem fazendo dessa nossa missa, bem como também ao João de Castro, que vem com a sua equipe, vem com a sua aparelhagem, para poder transmitir essa missa com muita alegria. Ele faz isso com tanto gosto. Eu quero agradecer mais uma vez, João, esse seu trabalho, como também àquele que mantém a parte musical, que é o Jesus, que está aí cantando e tocando violão e dando vida a essa celebração litúrgica. Uma música bem dirigida dá vida à celebração litúrgica. A todos, então, e à equipe que dirige, que é a Andréia, seu marido, que estão aí à frente de tudo isso. Eu não me preocupo. Está tudo arrumadinho. Então, eu quero agradecer a toda essa equipe que faz acontecer esta missa online, que está se espalhando para São Paulo, para Brasília, para Belo Horizonte, e para Poços de Caldas, para todo lado. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos dar início à celebração, invocando a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reunimos ao amor de Cristo. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai, fazendo o nosso ato penitencial, que será cantado. Senhor, bendito seja Deus, que nos comulação, que será cantado. Senhor, bendito seja Deus, que será cantado. Bendito seja Deus, que será cantado. Vem de piedade de nós, vem de piedade de nós, Jesus tem de piedade dos pecadores, Vem de piedade de nós, 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 Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós, Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna, Amém! E uma vez perdoados, podemos agora com alegria, Entuar este hino de louvor a Deus, que é o Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens, polêmia, amado. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens, polêmia, amado. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai todo poderoso, Nós nos salvamos, nós nos vencermos, nós adoramos, nós nos perdoamos, Os nossos danos de graça, por vossa imensa glória. Senhor Jesus, Filho do céu, Senhor Deus, poderoso Deus, Filho de Deus, Pai, nós retiramos o pecado do mundo, Vem de piedade de nós, nós retiramos o pecado do mundo, Porém, a nossa súplica, pode estar na direita do Pai, Vem de piedade de nós, Só Deus do céu, 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 Jesus Cristo, glória, Espírito Santo, Na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai, Amém! Oremos! Deus do Universo, fonte de todo o bem, Derramai em nossos corações o vosso amor, E estreitai os laços que nos unem convosco, Para alimentar em nós o que é bom, E guardar com solicitude o que nos destes, Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo, Amém! Liturgia da palavra. Saciemos nossa sede de Deus, Ouvindo sua palavra. Ela nos compromete com o seguimento de Jesus, Que implica gastarmos a vida no cumprimento da vontade divina. Leitura do livro do profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, E deixei-me seduzir. Foste mais forte, Tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, Clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte e de chacota o dia inteiro. Disse comigo, Não quero mais lembrar-me disso, Nem falar mais em nome dele. Sentia, Sentia então dentro de mim, Um fogo arrependido, E o corpo todo. Desfaleci, Sem forças para suportar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha alma tem sede de vós, Uma terra sedenta, Ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, Uma terra sedenta, Ó meu Deus. Sois, Sois vós, Ó Senhor, O meu Deus. Deus da aurora, Os luzes, A minha alma tem sede de vós, Minha carne também vos deseja, Como a terra sedenta é sem ar. A minha alma tem sede de vós, Como a terra sedenta, Ó meu Deus. Venho assim contemplar, O meu Deus. Para ver vossa glória e poder, Vosso amor vale mais do que a vida, É por isso que meus lábios lutou. A minha alma tem sede de vós, Como a terra sedenta, Ó meu Deus. Quero, Quero, pois, Louvado pela vida, Elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, Como em grande baquejo de festa, Cantar alegria em meus lábios, A cantar para vós, A cantar para vós, Meu louvor. A minha alma tem sede de vós, Como a terra sedenta, Ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, Para mim, Para mim, Para mim, Para mim, Para mim, Para mim, A minha alma tem sede de vós, A minha alma tem sede de vós, Como a terra sedenta, Ó meu Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus, Eu vos exorto, Irmãos, A vos oferecer-vos em ser Sã e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, Mas transformai-vos, Renovando vossa maneira de pensar, E de julgar, Para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Isto é, o que é bom, O que lhe agrada, O que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo, Nos veio do Sabeu e do Espírito, Conhecemos assim a esperança, A qual nos chamou como herança. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele sabe de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Segundo São Mateus. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos, Que devia ir a Jerusalém, E sofrer muito, Da parte dos anciãos, Dos sumos sacerdotes, E dos mestres da lei, E que devia ser morto, E ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus a parte, E começou a repreendê-lo, Dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, Voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás. Tu és para mim, Uma pedra que tropeço. Porque não pensas as coisas de Deus, Mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer me seguir, Renuncie a si mesmo, Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, Vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, Vai encontrá-la. De fato, Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, Mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o filho do homem virá na glória do seu pai, Com os seus anjos, E então retribuirá a cada um, De acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aproveitar esse momento, De reivindicção, Chamou muita atenção, Na segunda leitura, Dessa carta de São Paulo, Aos Romanos, Essa parte em que São Paulo fala, Não vos conformeis com o mundo, E transformai-vos, Renovando a vossa maneira de pensar, E de julgar. Nós temos que rever isso. Nossa maneira de pensar é muito humana, E muito mundana, talvez, Mas mundana, Só nas coisas mais materiais, Só nisso. E nos esquecemos do sobrenatural. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar. O próprio Pedro, Temos aquela ingenuidade de Pedro, De querer chamar a atenção de Jesus. Não, quando Jesus falou que ia, Que costumava a Jerusalém, E Jesus já prevê, Não me julgar, Falso julgamento, Vou se entregar, Vou morrer, Vou me matar, Mas eu olha, Depois eu ressuscitar, Vou ressuscitar. Pedro esqueceu do final, Desse mistério pascal, Que supõe sofrimento, Morte, Mas termina na vitória da ressurreição. Ele esqueceu dessa vitória, Esqueceu da ressurreição, E ficou preocupado só com o sofrimento, E com a morte. E falou, Não, senhor, Isso não vai acontecer, Deus nos livreza. Então, Jesus deu aquela lição, Que nós acabamos de ouvir, Na leitura desse evangelho de hoje. Depois que Pedro fez a sua profissão de fé, Ao afirmar que Jesus é o Messias, Pouco antes, O outro, Passado do evangelho de Jesus, Ele acabava de dar uma definição tão bonita, De quem é Jesus, Filho de Jesus, Agora deu aquela furada, A gente tinha aquela ingenuidade, Porque pensa da maneira como a maioria estava pensando, Queria ver um Cristo vencedor, Triunfante, E Jesus falou, Que não era esse tipo de Messias que ele era. Portanto, Jesus, Ao afirmar, Jesus é o Messias, O Filho de Deus vivo, Jesus então mostra, Que tipo de Messias ele é, E o que tipo de salvação ele veio realizar, Que tipo de salvação, E deixa bem claro, Que a sua missão, Ele veio para dar a vida, Ele veio para servir, Eu não vim para servir, Mas para servir, E dar a vida pelos outros, Dar a vida numa cruz por amor, Mas não deixe de afirmar também, Que vai sair vencedor da morte, Através da ressurreição, Nós esquecemos essa parte que nos conforta, E anima a nossa esperança, É a ressurreição de Cristo, É a vitória dele, É a vitória dele, Não precisamos ter medo, Porque no fim o bem vai prevalecer, Amém. Desiludido, Pedro reage, Tentando convencer o Mestre, E deixar de lado, Aquela ideia de sofrimento, E de morte, E a mudar o seu projeto de salvação, Imagina só, Pedro queria que Jesus mudasse o seu projeto de salvação, Não incluísse sofrimento e nem morte, A reação de Pedro, Representa a nossa mentalidade também, A mentalidade humana, A lógica da sociedade, Que privilegia o sucesso, A vida cômoda, O jogo do poder, O jogo do poder, E de interesses, O dinheiro, E os bens materiais, Em contraposição, Aos verdadeiros valores do evangelho, Fundamentados no projeto de salvação, Elaborado pelo Pai, Influenciados pelos ideais messiânicos mundanos, Os discípulos também pensavam assim, Como Pedro retrata bem o pensamento, Os discípulos esperavam ver Jesus revestido de glória e de poder, Ocupando o trono de Israel, E implantando o seu reino, De maneira assim espetacular, O reino que se impusesse mais, Por isso não era fácil para eles, Que pensavam assim, Entender a linguagem, Aquela linguagem de sofrimento, De dor, De dar a vida, E a atitude de Jesus, Fundamentados no mistério pascal, Linguagem essa, Que fala de paixão, Morte, E ressurreição, Não podemos separar o tristério pascal, Todos os aspectos, Sofrimento, Morte e ressurreição, Toda a mentalidade humana, Que nos afasta, Do compromisso de fidelidade ao Pai, É realmente uma tentação, Da qual devemos nos afastar, Jesus chama aquela mentalidade humana, De pedra de tropeço, Chamou, Chamou pedra até de satanás, É o tentador, Pedra de tropeço, Você está trabalhando o projeto, E conclui, Se alguém quer me seguir, Se alguém quer ser meu discípulo, Tem que incluir a cruz na sua vida, Tome a sua cruz e me siga, E termina prometendo, Retribuindo a cada um, De acordo com a sua conduta, Se você acreditar em mim, Você não tem nada, Você não vai perder, E de fato, A gente vê perceber, A paz, Aquela tranquilidade, Que as pessoas, A sua vida tem, Compensa tudo, Todo bem material, Que é muito passageiro, A proposta de renúncia evangélica, Que é mostrar a necessidade, De escolher, Entre uma realização superficial, De momentos, Aquele momento do prazer, Aquele momento da vitória, Aquele momento, De um conforto, Mas tudo passa, Portanto, Aquela realização superficial, Momentânea, E provisória, E uma realização radical, Definitiva, Que consiste na verdadeira vida, Que não termina com a morte, Mas continua na eternidade, Vai além da morte, Essa é que devemos atrair, Peçamos a Deus a graça, E nos colocarmos em sintonia, Com o mistério pascal, Sem temer, Seguir o caminho, Traçado por Deus, Para cada um de nós, Ele é pai, E um pai misericordioso, Não precisamos ter medo, Ele não vai, Colocar um peso maior, Do que a pessoa pode suportar, Se a pessoa vai, Vai ter que carregar algum peso, Ele vai dar a força necessária, Então precisamos ter medo, Toda a vida, É uma vocação, A vocação de seguir a Cristo, Fazendo da vida, Uma oferta a Deus, Através do caminho, Traçado por Jesus, Que é o caminho, Da renúncia a si mesmo, Renuncia a si mesmo, Tome a sua cruz, E siga, Aqui eu me lembrei, Eu me lembrei agora, Daquele homem, Que voltava do trabalho, A descrever o evangelho, Que descreve a paixão de Cristo, No momento em que ele levava a cruz, O cavalo, Os judeus, Os seus adversários, Terminando que ele não chegasse vivo, Ao cavalo, E as queriam completar o sacrifício, O martírio, Da cruz, Então, Pegou um homem, Que voltava do serviço, Simão, Chamado Sirineu, Que é de Sirene, Natural, De Sirene, Ó, Ajuda, Ajuda a Cristo, A carregar a cruz, Não tem nada, Não tem nada, Não, Eles obrigaram, Obrigaram, Simão, Os soldados, Os humanos, Obrigaram Simão, A carregar a cruz de Cristo, E ele revoltado, A cruz era muito pesada, Mas a medida, Em que ele olhava, A fisionomia de Cristo, Tranquilidade, Aquela paz, Que ele arraiava, Aquela tranquilidade, E no meio daquele todo, Aquele sofrimento, Aqueles caindo, Aí ele passou, A assumir, Não porque ele estava obrigado, Mas ele assumiu, E quis ajudar Jesus, Aí a cruz se tornou mais leve, Quando nós abraçamos a cruz, Por amor, Ela se torna leve, A cruz não é pesada, A cruz se torna leve, Quando nós a carregamos, Por amor, E damos a vida, Nesse sentido, As pessoas que, Fazem todo o sacrifício, Quando é por amor, Aquilo, Ele não vê o sacrifício, Uma mãe, por exemplo, Passa a noite inteira, Ao lado de um filho doente, Que está aí, Vai, não vai, Não morre, Não morre, Inclusive, A mãe passa a noite sem dormir, Despreocupada, E a cada hora, Uma água, Ou tem qualquer, Aquele filho que está, Nas beiras da volta, No dia seguinte, Ela está trabalhando, Por cuidar das suas coisas, Como se não tivesse passado, Da noite, É amor, É amor, Ela não fica aclamando, Ela faz aquilo por amor, A cruz, Então, Simão, Sergineu, No início, A cruz era muito pesada, Mas depois que ele abraçou a cruz, E quis ajudar Jesus, A cruz se tornou mais leve, Então, Vamos tornar a nossa cruz mais leve, Procurando carregá-la com amor, Pensando em que Deus é essa graça, Que nos colocamos em sintonia, Com o mistério pascal, Sem temer seguir o caminho traçado por Deus, Para cada um de nós, Toda a vida, Toda a nossa vida, É nessa vocação, A vocação de seguir a Cristo, Fazendo da vida, Uma oferta constante a Deus, Jesus nos convida a dar a vida, Dar a vida nem é só morrer, Dar a vida é se desgastar, Fazendo bem, Como nossos pais se desgastaram, Meu pai morreu com 96 anos, Os cabelos brancos, As rugas, A vida foi uma luta, Lutando para não deixar faltar o necessário na carne, Doze filhos, Uma luta constante, Isso é dar a vida, É dar a vida, Pessoas que se desgastam, No trabalho, Na prática do bem, Portanto, Isso é que chama dar a vida, Jesus nos convida a dar a vida, Estou esperando, A nos embolarmos, Pelo outro, Por amor, Não nos esquecendo, De que o caminho da cruz, Leva a alegria da ressurreição, Termina na alegria da ressurreição, Na alegria da vida nova, Isso é que é importante lembrar, Portanto, É uma mensagem, De alegria, De alegria pascal, Que todavia, Passa pela cruz, Passa pela cruz, Mas, É alegria, A alegria pascal, Que termina, Com a vitória, Da vida sobre a morte, Do bem sobre o mal, Vamos agora renovar a nossa profissão de fé, Pai, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E, Em Deus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sobre o poço de latos, Foi crucificado, Morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou a Terça de Virgem, Subiu aos céus, Descansando a direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, De onde adivinhe o lugar dos vivos e os mortos, Crê-lhes no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na respeição da carne, Na vida eterna, Amém. Passamos agora as preces da comunidade. A nossa resposta será, Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Senhor, Vós que saciais nossa sede, Fazer que a Igreja seja sempre sinal do vosso amor, E de fidelidade no compromisso com o vosso reino, Nós vos suplicamos, Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Vós, Que acompanhasteis os profetas, Dai às autoridades a coragem para edificar uma nação, Justa e conforme aos vossos desígnios, Nós vos suplicamos, Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Vós, Cujo Filho assumiu livremente a cruz, Olhai com amor todas as pessoas, Que carregam a cruz da doença, Da humilhação, Do abandono, E do desemprego. Abençoai-nos e protegei-nos, Abençoai-nos e protegei-nos, Vostes um socorro para nós, Amparai-nos nas dificuldades e incompreensões, E ajudai-nos a permanecer no caminho do Evangelho, Nós vos suplicamos, Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Vós, Que fortaleceis os seguidores de Jesus, Abençoai-nos e protegei-nos, Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Ouvi, ó Pai, Essas nossas preces, Por Jesus Cristo, Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 A mesma mulher tratada, a semente ali está O mesmo pó que a mulher preparou a piscar O fio louco que a uva sanguja orará No nosso altar a liberdade A igualdade haverá E nesta festa onde a gente é irmão Deus a tristeza se faz E nesta festa onde a gente é irmão Deus a vida se vacuna A flor do altar, o sonho da paz mundial A luz acesa é a fé que vai ficar hoje em nós O vivo aberto, o amor se derrama E nesta festa onde a gente é irmão Deus a vida se vacuna E nesta festa onde a gente é irmão Bendito seja Bendito seja o trabalho e a nossa união E nesta festa onde a gente é irmão E nesta festa onde a gente é irmão Deus a vida se vacuna Amém Orai irmãos e irmãs Amém 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 Santo é o Senhor Santo 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 é o Senhor Nosso Deus Vem de tudo o que vem Em nome do Senhor Rosana nas alturas Rosana nas alturas Santo 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 é o Senhor Santo 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 Senhor Nosso Deus Nós proclamamos a vossa grandeza Pai Santo A sabedoria e o amor Com que fizestes todas as coisas Criastes o homem e a mulher A vossa Desconfiastes todo o universo Para que servindo a vós O Criador Dominassem toda criatura E quando pela desobediência Perderam a vossa amizade Não nos abandonastes Ao poder da morte Mas a todos Socorrestes com bondade E para que ao procurar-vos Nos pudessem encontrar Socorrei com bondade Os que nos buscam E ainda mais Oferecestes muitas vezes Aliança aos homens e as mulheres E os instruístes Pelos profetas Na esperança da salvação E de tal modo Pai Santo Amastes o mundo Que chegará A plenitude dos tempos Nos enviastes O vosso próprio Filho Para ser O nosso Salvador Por amor Nos enviastes Vos próprios Filhos Verdadeiro homem Concebido do Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Viveu em tudo A condição humana Menos o pecado Anunciou aos pobres A salvação Aos oprimidos A liberdade Aos tristes A alegria E para realizar O vosso plano de amor Entregou-se a morte E ressuscitando dos mortos Venceu a morte E renovou a vida Jesus Cristo Dê-nos a vida Por sua morte E a fim de não mais Vivemos Para nós Mas para ele Que por nós Morreu e ressuscitou Enviou de vós Ó Pai O Espírito Santo Como primeiro dom Aos vossos fiéis Para santificar Todas as coisas Levando a plenitude A sua obra Santificais Pelo dom Vosso Espírito Por isso Nós nos pedimos Que o mesmo Espírito Santo Que o mesmo Espírito Santo Que essas operendas A fim de que se tornem O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Para celebrarmos Esse grande mistério Que ele nos deixou Em sinal da eterna aliança Santificais Vosso Filho Deus Céu Espírito Quando pois chegou A hora Em que por vós Ó Pai Ia ser glorificado Tendo amado os seus Que estavam no mundo Amou-os até o fim Enquanto deseavam Ele tomou o pão E deu graças E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comeis Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este É o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória de mim Eis o mistério da fé Todas 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 Dizendo Amor Esperamos Nossa O mundo inteiro Recebendo Dos quais Dos quais Os oferecemos Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção e do pecado e da morte, nos glorificaremos por Cristo Senhor nosso. Concebemos o convite dos eleitos, por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Vossa fé, poder e a vossa paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, e eu vos deixo a paz, e eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com o amor de Cristo nos uniu, por Deus que te traz o pecado do mundo, vem de verdade de nós. Por Deus que te traz o pecado do mundo, vem de verdade de nós. Por Deus que te traz o pecado do mundo, dá-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou tido de quem vai se morar, mas Deus te abençoe. Amém. 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 A quem iremos lá? A quem iremos lá? Cantamos como o seu. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Oremos! Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, minha oração. Chega a vós, nosso amor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Existe em vós, vossos familiares e permaneça para sempre. Amém. E de paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tomado pela mão Jesus eu vou Vim com o corpo e contigo Que o pastor Tomado pela mão Jesus eu vou Aonde ele for Tomado pela mão Jesus eu vou Vim com o pastor Tomado pela mão Jesus eu vou Aonde ele for